Muito boa noite, hoje é dia 13 de abril de dois mil e vinte e um, terça-feira, amanhã e quarta-feira teremos um jogo importante aqui em Porto Alegre, o Grêmio contra o Independiente e o Vale será o assunto inicial do atividade desta terça-feira. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, onde ficam a sede e os estúdios da RDC TV, vinte e dois graus centígrados, igual a ontem, o tempo está nublado e a previsão é que amanhã tenhamos um tempo com muito sol e a temperatura mais ou menos assemelhada a desta terça-feira. Neste momento, 18 horas e 57 minutos, hoje 13 de abril, mas não se preocupe, né? 13 é um dia como o outro, qualquer, é um dia feliz. O problema do 13 é só a desgraça quando ele cai na urna. De resto, 13 é como qualquer um outro número. Estamos aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, há 28 anos no ar, há 28 anos, jornalismo sério, independente, responsável, a verdade como ela é. E claro, as opiniões aqui dos integrantes da bancada e convidados, que são opiniões também sem a vassalagem de quem quer que seja, mas de qualquer maneira, cada um com a sua consciência dá a sua opinião, independente que é a trajetória do nosso diretor José Silvas. Há 28 anos no ar e um programa extremamente importante para a comunidade gaúcha e jornalisticamente talvez tenha sido e seja ainda hoje um dos programas de televisão mais sérios e responsáveis da televisão do Rio Grande do Sul. Bom, nesta terça-feira, 13 de abril, estamos aqui com dois integrantes da bancada no estúdio e teremos a participação pelo tubo também de um outro integrante aqui da nossa bancada. Sérgio Piroto, obrigado pela tua presença, mais uma vez, terça-feira, é o teu dia, terça-feira tu bate ponto aqui, né? É uma satisfação. Terça-feira tu é o dia de bater ponto aqui. Batendo ponto. Muito bem, obrigado pela tua presença, Piroto, aqui também na bancada, delegado Fernando Soares, delegado, obrigado pela sua presença. Sei que a sua agenda é corridíssima, isso ocorre muito, mas de qualquer maneira sempre tem um tempinho para a atividade. Sim, eu estou muito satisfeito também, muito feliz de estar participando nesta noite aqui com a bancada. E sempre tem muito assunto na área de segurança, né, delegado? Ah, e cada vez mais bombando, né? É verdade. E, lamentavelmente, nos últimos dias, alguns crimes gravíssimos, né? Feminicídio, morte de criança, então... É uma tragédia, né? É uma tragédia, é um desajuste familiar, praticamente. Muito bem. Bom, e o terceiro convidado desta noite é o entubado Jurandir Soares. Ele está pelo tubo, por isso é entubado. Jurandir, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Aliás, eu quero só dizer o seguinte, o Jurandir tem preferido ficar em casa ao invés de vir à bancada, por uma razão muito simples. Apesar do suco Petrice, o melhor suco que tem no Brasil, no mundo, enfim, é um suco maravilhoso, ele prefere ficar em casa, adivinha por quê, hein, Piroto? Eu fiquei lá e ele tomou o seu vinho, né? Vamos fazer um brinde com o Jurandir, que aí ele veio. Vamos ver, Jurandir, levanta aí, Jurandir. Eu fico com o suco e tu com o teu vinho aí, tá? Cigar, Jurandir. Aê! Que maravilha! Salud! Só pode ser do Vinhos do Mundo, né? Sejam bem-vindos, passa lá no Vinhos do Mundo, abastece a sua adega, depois desfruta tranquilamente. Estou batendo o ponto, assim que o pessoal bate o ponto aí ao vivo, eu bato o ponto aqui do home office, né? Diante das condições atuais que nos permitem trabalhar desde casa, estamos fazendo uso da moderna tecnologia e nos comunicando aí, estamos todos juntos nessa. Saúde! Saúde! Muito bem, tem um outro integrante aqui do nosso programa que diz assim, diz para o Jurandir que essa mamata vai terminar. Olha aí, Jurandir, viu só? Viu, Silvio? Essa mamata vai terminar. Como eu e tu não temos nem home, nem office, então a gente não tem como tomar vinho. Não tem, nós temos que vir, né? O equipamento que nós precisamos nós não temos, só o Jurandir tem, né? Se Deus quiser, logo, logo o Jurandir vai estar conosco aqui, vacinado as tuas doses, tudo certinho, Jurandir. Muito bem, olha aqui, ó, vamos começar por aquilo que é uma tradição aqui no Programatividade, que é a questão do esporte. Temos amanhã, quarta-feira, o jogo do Grêmio de volta contra o Independiente de Elvano, que, aliás, é do Equador e daqui a pouco, no decorrer do programa, o Jurandir certamente falará a respeito da eleição no Equador e que elegeu o Andrés Arauz, não é isso? Ex-banqueiro para a presidente do Equador. Não, 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 Guilherme Lasso. Ah, então tá. E Germo Lasso. Então tá, então tá. E Germo Lasso. Isso, então tá. Então, daqui a pouco o Jurandir vai falar sobre isso e o que representa isso para a América do Sul, para a América Latina, enfim, e para o Equador, né? Que é um novo presidente lá e tá com uma visão, talvez, um pouco diferente do que vinha acontecendo até aqui. Bom, amanhã é jogo Grêmio, Independiente de Elvano. O Grêmio perdeu de 2 a 1 lá, precisa pelo menos ganhar de 1 a 0 aqui o placar superior a dois gols. Peroto, tu estás otimista? Tu que é gremista como eu? Eu não estou. Não sou otimista, mas eu acredito, tudo certo, mas não acho que vai ser barbada. Ah, tem que ganhar de 1 a 0, tá bem? Tem que ganhar de 1 a 0. É um jogo, pelo fato de ser em casa, não tem muita diferença, porque é campo neutro, né? Agora nós estamos sem torcida, e lá no Paraguai foi a mesma coisa. Esse time, o Independiente de Elvano, é muito enjoado, é rápido, é insinuante, não dá moleza. E nós estamos, o Silvio, num mata-mata, onde se joga tudo. E eu estou preocupado, aonde que não está o meu otimismo, é da falta de conjunto do Grêmio. Aí diz, bom, ficaram fora 1, 2, 3 ou 4 jogadores, tá bem? Aí eles vão voltar agora. Fala-se em Jean-Pierre, que está totalmente sem ritmo de jogo, se ele entrar. Fala-se no Maicon, que nunca joga mais do que meio tempo. Então, vem 4 jogadores novos, tá bem, encorpou o time, mas não tem conjunto nenhum. Então, eu fico, estou muito preocupado por estarmos correndo atrás do prejuízo. É possível, sim, o Imortal Tricolor tem condições, já teve outros feitos históricos. Agora, nesse jogo, sabe o que é que precisa, Jandir? Precisa mais Renato, mais treinador, para ter sucesso. Delegado Fernando Soares, qual é a sua expectativa em relação ao jogo de amanhã aqui na Arena? É, o Independiente Del Valle já aprovou, né, Silvio, que é um time bom, um time ajustadinho, um time que vem jogando há muito tempo junto, né? E o Peroto falou essas dificuldades aí do Grêmio, com certeza, né? E o que salvou o Grêmio, na verdade, foi o gol, né? Foi o gol que deixou o Grêmio vivo. Porque fora essa situação do gol aí, agora o Grêmio é que tem que tomar todo o cuidado defensivo, que não basta só fazer um gol. O Grêmio tem que ter todo um controle, um trabalho defensivo, e a defesa do Grêmio, lamentavelmente, vem falhando muito, né? Quem está entrando aí, substituindo os titulares. No sentido de que, se o Grêmio levar um gol, Sérgio, se o Grêmio levar um gol, aí vai ter que fazer três para não ir para os pênaltis. E aí a coisa começa a se complicar. Eu acho que o Grêmio tem que ter muito cuidado. Eu, como gremista, com certeza, tenho grande expectativa e esperança que o Grêmio passe essa fase. É um mata-mata. Mas não dá para relaxar. Se relaxar, Silvio, com certeza que o De Valle vem aqui e papa a classificação do Grêmio aí. É, e esse time, como disse o Perotto, é insinuante, é rápido, né? E a entrada do Maicon, se de alguma maneira vai recompor meio do campo do Grêmio, vai torná-lo mais lento. E esse é um grande problema que o Grêmio enfrenta, além de quais outros, Júlio de Soares? Olha, pois realmente o delegado colocou bem a situação, que o problema é esse, né? Se o Grêmio leva um gol, aí ele tem que fazer dois para levar para os pênaltis. Tem que fazer três para poder se classificar, três a um. Então é muito difícil, no time lá é bom, a gente viu. O Grêmio, como o Perotto disse, ele está desentrosado já há algum tempo. Precisa ajuste nas peças, temos tido problemas aí também de desfoques em função ainda da Covid ou de outro tipo de lesão. Então, não é uma tarefa fácil amanhã. A gente confia no imortal, né? Mas com muita preocupação, Silvio. Muito bem, confiamos que é. De repente a mística do Grêmio, o manto do Grêmio, possa sobrepujar. De qualquer maneira, essa é a esperança que nós temos. Eu, particularmente, acho que o Grêmio, com muito sacrifício, vai passar. Se não passar, o ano do Grêmio vai se complicar muito. Até a questão de renovação do plantel e tal, de venda de jogadores. Isso vai trazer muitos prejuízos para o Grêmio Futebol Porto Alegre. O Internacional está aí agora com o Pernato Gaúcho, mas logo, logo já estará também na Libertadores. Já que o Inter está na fase de grupos. Ele está superior ao Grêmio nisso, que o Grêmio não conseguiu ter uma classificação boa no campeonato brasileiro. Ele acabou na fase, digamos assim, pré-Libertadores. O Inter já está lá esperando agora o começo da fase de grupos. Ele pega, acho que o Olímpia, que é o time mais difícil dessa chave do Internacional, né, Jurandir? Tu que está mais assim aí. O Inter pegou uma barbadinha aí, pegou o time da Bolívia. Imagina um time da Bolívia se chamando Always Ready. Always Ready, o time da Bolívia. Tem cabimento no nome desse, né? Não, não dá para ser confiável. Depois tem o Tolima lá da Venezuela, que também é outro time inexpressivo. O único é o Olímpia, que tem, assim, uma certa história na Libertadores, já foi campeão e tal, né? Mas não atravessa uma boa fase. Então, o Inter tem tudo para se classificar a próxima fase. Vai se classificar inquestionavelmente. Na pior das hipóteses, em segundo. Mas deve se classificar em primeiro. Então, o caminho do Inter está planeado. Muito bem. O do Grêmio que está difícil. Tomara que os dois se classifiquem. Olha, aqui, vamos falar um pouquinho do Banrisul. E é importante lembrar que nós estamos em plena pandemia. Embora as restrições tenham sido diminuídas, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, o Banrisul e os bancos estão seguindo certas regras que são, de certa maneira, também orientadas pelo Banco Central. Ou seja, a redução do atendimento dentro das agências. Portanto, se você tem algum problema a resolver com o Banrisul e pode fazer isso através dos aplicativos, faça isso, não precisa ir na agência. Agora, se for necessário uma negociação, por exemplo, mais difícil e tal, no banco, agende pelo aplicativo e vá lá porque não vai ter problema algum. Banrisul Digital, o aplicativo que tem a sua cara. Tudo no seu tempo. Vamos acompanhar. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Agora uma mensagem destas que acabam fazendo com que o estômago, a linguagem direta, a barriga, acabe roncando. Olha aqui. Armazém do queijo. Talvez você já saiba que os pratos de sexta-feira voltaram. Nós estamos anunciando por aqui. E a culpa é dele, é do João Tumeleiro. Feliz da vida pelo sucesso lá do Armazém do Queijo. Depois, nesta sexta-feira, não poderia deixar de ser oferecido o delicioso Fetutine, Perotto. Verde com iscas de filé mignon ao molho de gorgonzola. E aí, rapaz, que coisa. E o sucesso é tão grande que, na verdade, o Armazém do Queijo está oferecendo este prato para todos vocês, porque são dezenas, centenas de pedidos dos clientes. Você pode fazer a reserva pelo WhatsApp 51 980 207107 ou pelo telefone fixo. É, lá também tem telefone fixo, que é uma raridade hoje, né? 339 2085. Ou por aqui mesmo, no Instagram ou Facebook. O prato de sexta-feira sempre será para o jantar. É importante lembrar isso. Portanto, quem optar por entrega, receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vai retirar na loja. E o valor, olha só, R$ 48,00, um prato que serve, em média, duas pessoas. E o custo para entrega varia de acordo com, claro, a distância, o bairro que vai ser entregue o prato. Quanto mais longe, naturalmente, o custo de entrega será um pouco maior. De qualquer maneira, o Armazém do Queijo está dando aí uma boa notícia para todos nós, principalmente agora que está chegando um tempinho mais fresquinho e dá mais apetite em ter, em comer esses quitutos maravilhosos do Armazém do Queijo. Queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, pães, vinhos, até vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato. E um prato preferido do Peroto, que é marreco. O Peroto gosta de marrequinho, não é? Não, o delegado Fernando gosta de marrequinho. É? Eu gosto de parmegiana. Parmegiana. O delegado Fernando gosta de marrequinho. E também, lá no Armazém do Queijo, você tem cestas para presentes. Você quer fazer um presente para um namorado, a esposa, o marido e tal. Para, enfim, aniversário, faça o contato com o Armazém do Queijo. Pratos prontos, inclusive, o Armazém do Queijo disponibiliza para você. E vamos falar um pouquinho também do Sucos Petri, que está na mesa hoje. Suco de laranja, a sua sede pede saúde e pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água, de açúcar e conservante. O Sucos Petri está aí para você consolidar nesta imagem maravilhosa do Sucos Petri. Suco de laranja e suco de uva. O que não pode é faltar em sua mesa, seja no café da manhã, no almoço, na janta, enfim. O Sucos Petri, laranja ou uva. Qualquer um dos dois é o preferido do nosso público. E, principalmente, o nosso espectador aqui do Atividade. Nós temos agora, vamos ver aí um VT do governo do estado do Rio Grande do Sul, que também continua preocupado com a questão do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. E esse vídeo aí vai mostrar a preocupação e a orientação para que nós nos cuidemos, tenhamos também o cuidado pessoal com essa nova variante do coronavírus. A coisa está começando a melhorar, mas é preciso prestar muita atenção e atender a este apelo do governo do estado. Vamos acompanhar. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes darejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, olha, aqui são 19 horas e 15 minutos, 14 minutos. O programa sempre eu vivo aqui, naturalmente, né? E a temperatura permanece em 22 graus centígrados. Tem uma notícia importante aí, né, o Peroto? Neste momento, o Senado teve uma decisão aí importante. Pois é, e se relaciona com a instalação da CPI que vai investigar o governo federal na CPI da Covid. Mas, aí tem a vírgula, ela vai verificar todos os recursos repassados a estados e municípios. Aplaudo isso, não há problema nenhum. Primeiro, um parêntese. Como é rápido, como é fácil instalar uma CPI quando se quer, né? Para investigar o comportamento, mas a CPI, para investigar outros desvios de conduta gravíssimos, muito graves, para a nação brasileira, não instalaram. Aí eles ficam lá relutando. Muita gente com o rabo preso. Fechei o parêntese. Ao colocar estados e municípios também no aspecto das verbas federais, vai ser bacana verificar exatamente. Porque, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente tem o orgulho de ser gaúcho, né, delegado? Eu sou que é um político da melhor cepa e que já transita no meio político. Tem os bons e os maus políticos. Mas nós temos uma tradição, via da regra, de honestidade e seriedade aqui no Rio Grande do Sul. E quando o governador, ele está nesse enfrentamento, que eu acho que agora amenizou um pouco o governo federal, eles vão tentar verificar exatamente o destino das verbas. Mas, uma vez fora, nós temos estados que aí está comprovado. É corrupção, é desvio de dinheiro. É secretário de saúde, indo preso, tendo sete, oito inquéritos, porque receberam os recursos federais e foram para a vala comum. Encontraram malas de dinheiro dentro de refrigeradores, na casa de altas autoridades da Secretaria da Saúde, do governo do Pará, por exemplo. E, casualmente, é um médico gaúcho, que era secretário de Estado e está respondendo a sete inquéritos. Então, houve muito desvio de dinheiro por aí afora. E em muitos municípios também. Então, em pró até da honestidade daqueles que aplicaram bem o dinheiro nessa época da pandemia, que bom que o Senado estendeu a Estado e municípios o uso correto da verba pública do Covid. E o Senado fez isso por pressão da sociedade, né? Diga-se disso. Até, Jorandir, antes de tu falar o seguinte, ó. É uma observação que serve para o nosso debate. Eu ouvi muitos jornalistas dizer pelos jornais aqui e fora daqui, rádio e televisão, que a CPI, essa perderia o foco se estendesse para os demais. Ela não perde o foco. Ela aumenta a sua dimensão. Aumenta o aspecto amplo a ser investigado. E é isso aí que está preocupando muitas pessoas. Porque, na verdade, o objetivo maior da CPI no começo era investigar quem? O presidente da República, a Jorandir. José Silva. Exatamente, né? Esse detalhe, essa ampliação é fundamental. Porque não é o problema só do presidente da República, de aplicação de verba. A gente sabe que foram espalhadas verbas pelo país todo e nem todas foram usadas convenientemente. Agora, com relação ao Rio Grande do Sul, especificamente, o Peroto ressaltou a nossa tradição aqui que a gente tem de preservar uma honestidade, de preservar o bom encaminhamento do dinheiro público. Aqui, justamente por essa oposição que está se estabelecendo entre o presidente Bolsonaro e o governador Eduardo Leite, o presidente tenha acusado o governador de não ter usado a verba para a saúde. Aí é preciso distinguir bem, bem o seguinte. O Estado recebeu duas verbas, duas verbas do governo federal, tá? Uma específica para a saúde. Esta foi integralmente usada para a saúde. E outra verba que corresponde a um repasse periódico que o governo federal tem que fazer para o Rio Grande do Sul. E essa verba que corresponde a um período X lá, ela foi utilizada pelo governo para pagamento de fornecedores, de salários de funcionários e de outras coisas mais, conforme é a praxe. Aí, então, veio a acusação. Ah, o governo do Estado não usou aquela verba para a saúde. Mas a verba não foi específica para a saúde. A específica para a saúde foi usada. Então, é preciso distinguir entre essas duas verbas e o governo do Estado recebeu, Silvio. De qualquer maneira, né, Jornalinho, é importante ter eles observado isso, mas de qualquer maneira é importante dizer o seguinte, que agora com a CPI tudo virá a baila, quer dizer, tudo virá às claras. E a Polícia Federal vai ter também um papel importante nisso. Quer dizer, nós sabemos que é fora do Estado, em alguns estados muito bem específicos, a gente sabe onde é que é, houve um desvio muito grande desses recursos. Doutor Fernando Soares. É, o grande problema que eu vejo, Jorandir, Silvio e Perotto, é o que tem por trás, o que tem por trás dessa CPI. Que o objetivo inicial, sem sombra de dúvida, o ministro do STF quis atingir o Bolsonaro. Bolsonaro, né, quer atingir a administração Bolsonaro, por causa daquela estremismo que está acontecendo. Só que com essa ampliação, com essa ampliação que eu acho que também é dentro do contexto, porque são verbas públicas que se levaram aos estados e, lamentavelmente, nós já vimos várias prisões, várias pessoas respondendo processos e inquéritos por causa dos desvios, questão da nebulizadores, as questões de oxigênio, enfim, né, eu só tenho medo, né, que ocorra, Silvio, na verdade, um induzimento, né, um induzimento com vista somente em atacar o governo federal. Quando, na verdade, eu acho que tem que apurar, tá? Apurou, já teve a determinação judicial, está se instalando, agora vão indicar os participantes dessa comissão, mas, automaticamente, tem que procurar o que é certo. Se houver desvio, se houver omissão, se houver prejuízo à população, se tudo isso aí ocasionou essas milhares de mortes que, lamentavelmente, nasceram no Brasil, tem que ter responsável. Agora, o problema é o que está por trás, a grande armadilha, o grande momento já querendo discutir de forma antecipada as eleições do ano que vem. É, na verdade, eu acho que é isso aí, até o Jorandir colocou muito bem essa questão aí, que vocês, de certa maneira, nós que estamos colocando, porque, na verdade, o foco era atacar o presidente da República e, nesse sentido, em relação ao Supremo Tribunal Federal, o tiro está saindo pela culata, que daqui a pouco vai sobrar, inclusive, para o Supremo. Na medida em que, e o Peroto tocou nesse assunto, existem solicitações no Senado Federal para impeachment de membro do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui vai agora, seguramente, esta CPI que vai envolver a Covid, vai também pressionar a que se estabeleça o impeachment de alguns membros do Supremo. Você não acha assim também, ô Jorandir? Pois é, exatamente isso aí. Agora, foi colocado na mão do ministro Nunes Marques a decisão de fazer com que o Supremo pressione, não, determine ao Senado Federal, conforme foi determinada a abertura desta CPI, com respeito à utilização das verbas da saúde, das vacinas, que o Supremo determine ao Senado Federal abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que é aquele encaminhamento que foi feito pelo Cajuru, que teve o respaldo aí de milhões de brasileiros que assinaram uma petição que foi espalhada pelo país e que o senador Cajuru fez o encaminhamento. Então, é a outra ocasião, como o Peloto falou, tem muito pedido que não anda. Lá dentro do Senado, tem vários pedidos lá que estão engavetados, pedidos de abertura de processo de investigação contra integrantes do Supremo, estão amorcegados. Agora tem um muito claro, esse que foi encaminhado ao Supremo para que o Supremo tome iniciativa, no caso, através do ministro Nunes Marques. Então, fica aí a indagação. O que ele vai fazer? Ele vai dar andamento, atender essa solicitação, ou ele vai preservar o corporativismo da instituição e preservar o seu parceiro. Essa é a indagação que fica. Essa é a grande questão aí envolvendo esse ministro, o doutor Fernando Soares. O presidente do Senado tem que ter essa coragem política de fazer essa cobrança, porque tem muitos atos ali que são escandalosos do Supremo que devem ser apurados. Os caras não estão além da justiça. Então, tem que ter essa coragem, efetivamente, ali o Rodrigo Pacheco, de movimentar, assim como hoje o Poder Judiciário, através do Supremo, ele está legislando, ele está fazendo a parte de executivo e está fazendo a parte judiciária. Quer dizer, ele quer tomar conta do país no sentido de decidir tudo. Então, eu acho que temos que ter essa posição firme do presidente do Senado. Muito bem. Olha aqui, auxiliadora predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, que além de estar aqui no Rio Grande do Sul consolidada, está hoje também ganhando terreno no mercado extremamente competitivo, que é o mercado de São Paulo. A auxiliadora predial hoje é um dos destaques desta área, nesse mercado imobiliário em São Paulo, a maior máquina de economia deste país. A líder da economia nacional é o Estado de São Paulo. E, sobretudo, também o interior de São Paulo, que tem muitos negócios na capital. E lá está a auxiliadora predial. Telefone da predial aqui em Porto Alegre, 51-3216-6100. E lá em São Paulo, prefixo 11-2348-400. O importante é que a auxiliadora predial é uma empresa gaúcha e, como tal, nos orgulha muito, porque quando uma empresa gaúcha sobe aqui, e passa uma pituba, né? Ela sempre também é orgulho nosso, porque está lá mostrando a capacidade gerencial dos gaúchos. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, neste momento crítico da saúde, reforça a defesa e proteção das condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos da pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais. Mas é importante lembrar isso aqui, ó. A consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes, são relevantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Bom, nós sabemos que, em nível federal, o governo Bolsonaro veio com um projeto todo, e é por isso que nós, eu votei nele, por exemplo, e me orgulho muito disso, de um modelo de sociedade capaz de levar o Brasil a ser uma grande nação. Uma grande nação se faz com uma economia forte, desenvolvimento econômico, e em decorrência disso, justiça social. E uma das coisas que está envolvido nisso aí é a questão das reformas. Reforma judiciária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma administrativa e a reforma tributária. Aqui, no Rio Grande do Sul, também temos aí um ensaio de uma reforma tributária importante, que está sendo levada a efeito pelo governo do Estado. Esta reforma tributária do Estado vai também fazer com que o Rio Grande do Sul, pelo menos a intenção é, se abra mais para investimentos externos e possa concorrer, por exemplo, com o Estado de Santa Catarina, que atrai muito mais investimentos do que nós. Então, vamos ver aí esse VT que mostra um pouquinho deste ensaio, deste projeto, que, claro, tem que passar pela Assembleia Legislativa, mas é a intenção do governador do Estado de fazer com que o Rio Grande do Sul possa ser um Estado também competitivo em termos de atração de investimentos. Vamos acompanhar. Tem notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micro e pequenos. Graças às profundas reformas que fez, o governo do Estado está extinguindo o imposto e reduzindo o outro. Em plena pandemia, o DFAO, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados foi extinto. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de imposto. Uma nova façanha. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem. Está aí esse SVT do governo do Estado falando sobre esta mudança na matriz tributária do Rio Grande do Sul, que poderá impulsionar o Estado a ser mais competitivo em termos de atração de investimentos. Eu quero colocar esse assunto aqui na mesa, mas antes dizer o seguinte, nós sabemos que a carga tributária no Brasil é muito grande. Tem um economista famoso, o Joseph Schumpeter, várias obras, um dos mais famosos economistas da história da economia, que ele dizia, viu, lá no começo do século passado, que ele não admitiria, naquela época lá, que um Estado pudesse tirar mais do que 5% do PIB em impostos da iniciativa privada, ou seja, das empresas. 5%, imagina, nós estamos hoje com carga tributária em alguns países de 60%, claro, estou falando em países desenvolvidos que dão o retorno para a sociedade. Não é o caso do Brasil, que segundo o IBGE, temos uma carga tributária de 35,8%, mas mesmo assim, é muito pesada, Peroto. Pois é, assunto relevantíssimo. Uma das coisas, isso vem tudo na esteira das reformas, de todas as reformas que nós precisamos. O nosso país, é um país riquíssimo, é um país que tem grandes possibilidades, mas ele não decola, por quê? Porque o poder público engessa, o poder público é muito pesado, é mastodôntico. A área privada, ela vai bem, a agricultura sustenta o país, a indústria, o comércio, aí onde entra o Estado, ou ele atrapalha quem quer crescer, ou ele, através de uma estrutura toda equivocada que ao longo de dois anos inchou o serviço público, que hoje dá cerca de um trilhão por ano só a remuneração dos servidores, e aí ele vai começando a cobrar altos impostos para manter uma máquina pesada, e a gente não suporta mais a carga tributária, então precisa modernizar. Então não é só a reforma tributária em si, são as reformas todas que tu falaste. Nós temos que começar reformando uma reforma administrativa que diminua o tamanho do próprio Estado e as estruturas internas. Isso não há mais. Não existe compatibilidade, isso em qualquer Estado, e aqui no Rio Grande do Sul o governador entendeu e entende isso muito bem também, que entre o que se arrecada e o que a gente gasta para manutenção, folha e custeio, sobra muito pouco, quase nada para investimento. É uma conta que não fecha. E aí o Estado fica mais pobre no âmbito do serviço público. Então é isso que a gente tem que analisar, verificar. Outra coisa, a sonegação aqui no Rio Grande do Sul em qualquer Estado é gigantesca, ela chega quase a 40%. As pessoas não aguentam mais. O sistema obsoleto tributário, onde o ICMS, que é o imposto declaratório, eu vou receber esse dinheiro e me apropriar dele e depois repassar para o Estado. É o que a CE fez. Aliás, não fez, né, delegado? A CE se apropriou do dinheiro e não repassou para o Estado. Agora, com a privatização, ela vai partir e retornar para a empresa que arrematou. Então, a estrutura dos tributos, o peso do Estado tem que ser oxigenado e eu acho que vem em boa hora tanto a reforma estadual como a federal. Aliás, o Jurandir, o governo do Estado aqui do Rio Grande do Sul está avançando na questão da reforma administrativa. Temos aí a questão da CIEC, que falasse, da Corsã, que está avançando também, e outras que deverão entrar no caminho da privatização. E agora, o Jurandir, com esse ensaio de uma reforma tributária, o Estado, pelo menos, está mostrando aí que está realmente preocupado em se abrir, em atrair novos investimentos e fazer funcionar a máquina pública, né, Jurandir? É, o governo do Estado do Rio Grande do Sul já tomou, com as providências, a reforma administrativa, por exemplo, Silvio, esta aí já foi colocada em prática. nós já tivemos aí alguma coisa, por exemplo, com relação aos gastos, né, com o funcionalismo, e reduzido substancialmente. Uma das coisas, a cada três anos, independentemente de qualquer coisa, só pelo fato de estar há três anos mais na função, o funcionário ganhava um X, um plus na sua conta ali, né, um aumento natural. natural. Isso aí foi eliminado, eliminado, né, porque não é uma prática usual na iniciativa privada, por exemplo, né, porque que só o privilégio do serviço público. E outras questões mais aí, que agora não me ocorre exatamente o que foi, mas nós tivemos as medidas tomadas, acertadas, pelo governo do Estado e que providenciaram aí uma redução de mais de dois bilhões de dois anos na folha de pagamento, né. Então, isso é importante. Você precisa enxugar, tu disseste bem, a gente foi criando um Estado mastodôntico e isso vem lá de priscas eras desde o tempo dos governos militares, eles eram especialistas em criar estatais, criavam estatal para tudo, né. E num certo ponto, muito bom, você vai gerar emprego, vai dar ocupação para pessoas e tal, mas e a despesa e o pagamento disso aí e o suporte desta dívida por parte do Estado chegou no ponto que gasta-se mais pagando funcionários do que o dinheiro para investir em alguma coisa que o Estado necessita. Então, por isso que era urgente essa mudança, ela foi implementada, nós temos várias outras pela frente, tu citaste aí, Silvio, as privatizações que nós temos, né. Caso de uma empresa como a CE, a CE era um paraíso para os funcionários, era um paraíso. Eles ganhavam lá 15, 16 salários ao ano, né, e vários benefícios e salários poupudos, né. Tanto é que na CE criou-se um fato inusitado, né. A CE, diante de tantas causas trabalhistas, ela contratou um grupo de advogados, um escritório de advogados para defendê-la daquelas causas trabalhistas. Aí, aquele escritório de advogados entrou também na justiça do trabalho contra a CE, também para pegar a sua parte. Então, tornou-se uma casa da mãe Joana, né. A raposa cuidando do galinheiro. Na verdade, a CE acabou servindo apenas para os seus funcionários, né, e também para aqueles, né, com os... Aliás, o escritório que mais faturou em cima de causas trabalhistas em relação à CE foi o escritório de um ex-governador aqui do Estado, né. Nunca esqueçamos disso. Esse governador, que tinha o escritório de advocacia de causas trabalhistas, faliu, ajudou a falir a CE. Enfim, na verdade, muitas vezes, é isso que eles querem. Eles querem a empresa pública para se utilizar da empresa pública. Olha aqui, a ASPEC e Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam as necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPEC e Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. O supermercado Zafari, agora podendo ficar até às 10 da noite, imagina só, eu não consigo conceber que o Zafari tinha que fechar às 8 horas da noite. Coisas que, enfim, eu acho que isso aí passou a... Nós tivemos o século das trevas, o século das luzes, o século das trevas, então as coisas vão acabar sucedendo. Tomara que entremos também agora nas questões das medidas iluminadas e não as medidas de trevas em que nós estivemos mergulhados. O supermercado Zafari tem lá o seu momento, tem um ponto de encontro, tanto é que essa campanha do Zafari diz o seguinte, a vida acontece quando a gente se encontra. O Zafari é um local apropriado para a gente comprar bom produto, qualidade, bom serviço e também de se encontrar com a família, com os amigos, os namorados, as namoradas, o marido, a mulher, enfim, é uma coisa familiar. Então o Zafari também se caracteriza por isso. Supermercado Zafari, o oitavo supermercado do Brasil, olha, não é pouco em concorrer com grandes grupos internacionais, o Zafari o oitavo supermercado do Brasil. Momento claro que nós pensamos e nos orgulhamos muito do nosso supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses para cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. agora nós sabemos esse ranking aí estabelece o número de redes, né? Quero dizer isso aqui. Quantidade. Em termos de qualidade, em termos de qualidade, eu acho que não tem como o Zafari. Boa observação. Lá em São Paulo, o Zafari, perto do Allianz Parque do Palmeiras, os paulistas agora migraram, estão lá no Zafari. A gauchada lá, então, gaúcho e paulista, né? Se encontram no Zafari e em São Paulo. Boa observação, Silva. Eu viajei muito pelo Brasil inteiro e conheço todas essas redes. O Zafari é a oitava em quantidade. Eu conheci todas essas redes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, Nordeste. Em termos de qualidade, não tem uma que chegue perto do Zafari. Para mim, é o primeiro em Coreia. Agora, em quantidade de rede, pode ser, né? E em São Paulo, eu fui lá, conheci um supermercado. Lá tem, tu encontra lá, um cacetinho, erva mate, coisa, o gaúcho sente em casa lá. Muito bem, olha aqui, nós vamos colocar de novo o VT da reforma tributária aqui do Estado, porque é importante que as pessoas passem a entender agora que há esta preocupação do governo do Estado e tudo a seu tempo, naturalmente, né? Porque é preciso realmente o governo mexer na matriz tributária, porque de outra maneira nós estamos perdendo investimentos. Eu sempre falo aqui, o dono da Lamborghini, eu vi uma entrevista dele, o cara tem 91 anos, faz 92 anos esse ano, 92 anos da Lamborghini, quem sabe, com conhecimentozinho, já sabe quem era o Lamborghini, e ele está fazendo investimentos poderosos em Santa Catarina. E ele disse, deu uma entrevista que deu para a Record News, que ele viu em todo o Brasil, de onde ele estava, na Itália, e tal, ele viu onde é que eram as melhores ofertas de investimentos, e uma série de fatores e tal, e ele escolheu Santa Catarina, poderia ter vindo para cá. Então, esse é o momento que o Rio Grande do Sul tem de mudar essa matriz tributária, criar um ambiente de economia, de investimentos aqui, um ambiente salutar, um ambiente de atrativo, e esta reforma tributária que o governo está anunciando aí tem este papel. Vamos acompanhar. Tem notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micro e pequenos. Graças às profundas reformas que fez, o governo do Estado está extinguindo o imposto e reduzindo o outro. Em plena pandemia, o DFAO, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados, foi extinto. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de imposto, uma nova façanha, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Olha aqui, pessoal, o Jornal do Comércio, nós sabemos que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul, né? Vocês vão ver aí na capa do Jornal do Comércio a manchete de hoje. Transporte da safra gaúcha desafia... da safra gaúcha de soja desafia o produtor. Por que desafia o produtor? Porque, na verdade, a soja está crescendo em volume e a infraestrutura do país ainda não acompanhou esse aumento demasiado na oferta do produto, no caso, a soja. E por isso que há aqueles entroncamentos, aqueles pontos de estrangulamento da economia para que a soja possa ter o seu encaminhamento para os portos e para outras áreas em que ela vai ser oferecida. E isso traz prejuízo, traz preocupação com o produtor. E também tem um outro assunto aqui no Jornal do Comércio. Milhares de idosos não tomam a segunda dose da vacina em Porto Alegre. Ou seja, e aí, meu pessoal, não adianta tomar uma dose só. A segunda é fundamental, não é, delegado Fernando Soares? É, hoje chamou muito a atenção nos meios de comunicações, redes sociais, tudo, que no Brasil 1 milhão e 500 mil pessoas não compareceram para tomar a segunda dose, Silvio. E aqui em Porto Alegre são 19 mil pessoas que deixaram de comparecer para tomar a segunda dose. Então, eu acho assim, nós temos que aproveitar a audiência do nosso programa, né, que é altíssima, e fazer esse chamamento, porque certamente essas pessoas são os idosos, são aqueles que tomaram, que tiveram prioridade, né, para tomar essa vacina, e esclarecer, é necessário a segunda dose. Inclusive, a Secretaria de Saúde, Silvio, está chamando, mesmo que seja fora do prazo, para tomar essa segunda dose, sob pena de perder o efeito total dos anticórdios. É o efeito da primeira, né? Então, vamos aproveitar aqui e vamos fazer esse chamamento, você ali que tem a sua mãe, né, o seu avô, dá uma verificada, de repente ficou para alguém da família levar, não levou, não pode ir sozinho, pensou que tinha muita gente lá no Drive Tour, e quando vê, deixou de levar. Então, aqui a proposta é exatamente essa para fazer uma, dar uma olhada em casa, porque em Porto Alegre, Sérgio, são 19 mil pessoas, né? É um número muito grande, muito grande. Vou fazer uma pesquisa aqui entre a bancada, os idosos, começando por ti, Perot, tu já fez a segunda dose? Estou prestes a fazer a primeira. Eu estou com 62, aqui em Porto Alegre está com 63 hoje. Está com 62 só? Só. Por mais que tu queira que eu seja mais velho que tu, eu não tenho mais do que 62. E aí, Jura, já tomaste a segunda dose, ou Jura? Com essa lata aí, de medir que está com 62. Como diz o Bernadone, quer passar essa cachorrada para nós, essa cachorra, não quer isso. Você é gato, Jura Dias. Você é gato, Jura. Ô, Jura Dias, é gato? Você é gato, Jura. Ah, é formação de quadrilha contra mim, né? É. Olha, o veterano aqui com seus quase 7,8, né? 7,7, já fez a segunda dose. Opa! Já, Gurícia, hein? Com as duas em dia e tal. Não, tomou as duas doses. Atenção, telespectador, o Jurandir tomou a primeira, tomou a segunda e está de quarentena. Não, não é quarentena, ele está com preguiça mesmo. Não, olha aqui, aí eu aproveito para ressaltar, não é porque você tenha feito a vacina que tem que soltar. Isso aí, soltar a franga. Claro, claro. Tem que manter o cuidado, manter o cuidado, manter o padrão, manter o... financiamento, hein? É bom te alertar isso aí porque tem certos caras aqui da bancada que acabam soltando a franga, aí não dá problema, é? É. Aí pode dar problema. É, mas aí uma tendência meio natural. Aí com vacila, né, Jurandir? Com vacila, sem vacila, vai... Com armário, sem armário, não é? Ah, é verdade. Mas é importante aqui, aliás, o delegado Fernando Fares fez esse alerta, é importante, já que o programa tem uma audiência muito grande entre os mais maduros, né? Que você, que tem a família e tal, consulte isso, veja e leve o seu idoso porque se não, é como disse o Fernando Soares, não adiantou nada fazer a primeira, quer dizer, é preciso complementar com a segunda, né? A segunda dose, se não, acaba a Inverbera, trazendo um problema de saúde sério para o idoso e para você também que é familiar. Olha aqui, a casa dos outros... Eu fico curioso, né? Sim. Não, eu fico curioso justamente porque todo mundo anseia pela vacina e de repente a pessoa faz a primeira e... Relaxa. De um mal de nada, deveria ficar ansioso para fazer a segunda dose. Claro, é. Não, relaxa, esquece. Porque não pode, é isso aí mesmo. Absurdo, né? Então, está feito o registro aí, então vamos observar isso porque, afinal de contas, temos que tornar essa coisa bem consistente. Depois dos teus comerciais, vamos retomar aquele assunto que tu citou ali do transporte da soja, tá? Com certeza. Vamos lá então. A Casa dos Óculos, a qualidade a toda prova. Na Rua dos Andradas, 1802, bem no Centro Histórico de Porto Alegre. A Casa dos Óculos trabalha de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30 e sábados, agora podendo abrir, das 9h às 12h, até o meio-dia. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc e tal e contando com uma equipe especializada para atender às suas necessidades. Neste momento em que nós esperamos que daqui a pouco a economia retome o seu caminho, na verdade, é importante que as pessoas que entendam que entrar no mercado de trabalho é algo que exige que você tenha o preparo, a qualificação. E a qualificação você adquire aonde? no Centro de Integração e Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, o CIE-RS. O Centro de Integração e Escola e Empresa do Rio Grande do Sul, Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, ele é um modelo nacional e se, hoje, se transformou numa referência em todo o país. O CIE-R Rio Grande do Sul é citado em todo o país como referência. Isso nos orgulha também. Vamos ver aí no VT este programa de aprendizagem que o CIE está oferecendo para os nossos jovens. O CIE 19 horas e 45 minutos. Olha aqui, o pessoal está perguntando aqui, Vujurandir, você está preocupado com essa questão do transporte da safra? E o Peroto e o delegado Fernando estão colocando essa dúvida aqui. Ou você é produtor de soja ou você detém frota de caminhões para ter essa preocupação muito grande com esse drama aí. Não. É justamente eu estou indicando outro caminho que não este. Exato. Porque os caminhões estão lotando as nossas estradas com um desgaste muito grande para as estradas, com um risco muito grande para motoristas, não só os dos caminhões, mas dos outros, dos acidentes. E o que nós precisamos é o transporte alternativo. E nós temos duas vias de transporte alternativo que têm que ser utilizadas nesse Brasil de dimensões continentais, que uma é o transporte ferroviário, que foi sucateado, e tal. Felizmente, agora estamos recuperando, mas ainda lá pelo centro-oeste, pelo norte, mas felizmente, como o centro-oeste é um grande produtor de soja e de grãos, de um modo geral, nós estamos tendo lá a ferrovia, a ferrogrão, que vai ligar com a norte-sul, que vai largar lá no porto de Itaqui, no Maranhão, para de lá seguir para a Europa, Estados Unidos, etc. e tal. E temos também a ferrovia oeste-leste, que também lança no porto de Santos para facilitar. Então, lá do centro-oeste está sendo encaminhado. Aqui, o que nós precisamos usar no Rio Grande do Sul são as nossas vias fluviais. Nós temos... É um absurdo tu olhar para esse nosso Guaíba, nossa Lagoa dos Patos e ver os barcos que estão navegando ali. Tu tem um, dois, três barcos navegando. É um absurdo. um manancial de água nesse sem ser usado. Agora, felizmente, nós tivemos na semana passada o edital de licitação para aeroportos e portos no Brasil. Tivemos aqui para o porto de Pelotas. Quem venceu a licitação foi o único que se apresentou, mas levou a CMPC, que é a nossa celulose aqui de Guaíba. E por quê? Porque ela já opera ali e vai dar uma dinamizada nesse porto e veja o que ele representa. O que acontece? A CMPC tem as plantações das árvores que usa lá para produzir a celulose na região sul do estado. Então, pega e vai botar em navio lá no porto de Pelotas e vem aqui para Guaíba. Produz, aí o celulose é desenvolvido, entra no navio e vai ao porto de Rio Grande para mandar embora. Só essa utilização, veja bem o que representa, só essa operação que a CMPC vai fazer via água, Lagoa dos Patos, Guaíba, vai representar menos 100 mil caminhões ano nas estradas do Rio Grande do Sul. Imagina o que representa isso. Imagina só o que isso representa em termos de redução de descendentes, de maior facilidade para o trânsito, etc. Ocupar uma via que nós temos, a via Lacustre, que é uma via enorme, qualquer outro país que tu vá, tu olha onde tem um rio, tu tem um movimento, tu tem o que é o Rio Reno, na Alemanha, por exemplo, e aqui nós não exploramos isso. Então, felizmente, estamos nos voltando para isso. E é isso, então, Silvio, que não como produtor de soja, mas como alguém que quer ver o progresso do nosso Estado está enfatizando esse aspecto aí. E falando em infraestrutura, né, o Júlio Andir, na verdade, nós temos também notícias boas, que é com respeito aos aeroportos, aeroportuários. E, Perotu, tem uma extensão e tem uma notícia importante que diz respeito à extensão do aeroporto Salgado Filho. Salgado Filho. Na verdade, é uma notícia boa e é ruim, né? A notícia boa é que os aeroportos, em termos de privatização, que é um programa fantástico, vai mudar toda a realidade brasileira, vai mostrar como é eficiente quando empresas desenvolvem atividade que o poder público não sabia desenvolver. Como é o caso da Frapor, que opera aqui em dois aeroportos aqui no Brasil e todos os contratos que ela fez, ela cumpriu. Aliás, saiu na frente. E a novidade é que aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho, nós sofremos um revés agora, de ontem para hoje, em que a Frapor, cumprindo tudo que tinha que fazer, concluiu a nova pista, cerca de 920 metros do aeroporto Salgado Filho, para poder receber aeronaves maiores e poder, economicamente, isso representa quase milhões de reais que viriam para cá e deixam de vir. E agora, depois de terminado tudo, há um problema ali na Vila Nazaré, onde ainda tem 70 famílias que não saíram de lá, dessas 70, 50 não querem negociar, não aceitam ser removidas para outro local e ficam naquele local insalubre. Então, o que foi da Frapor? A Frapor encerrou, porque recentemente teve uma decisão, olha essa, delegado, do Conselho Nacional de Justiça, recomendando que em época de pandemia não se faça nenhum tipo de reintegração de posse, porque as pessoas estarão em locais às vezes insalubres, etc. Pois ali na Vila Nazaré ficam os porcos se afundando na lama junto com as pessoas, com as crianças, ali é um local insalubre. O que você quer é colocar as pessoas em locais dignos, em locais onde elas possam viver com mais dignidade e o que tem a ver agora o Covid com levar a pessoa para um lugar muito melhor, pois aí o Conselho Nacional de Justiça e o Judiciário já inclusive já proibiu as pessoas, a polícia de subir os morros, agora proíbe qualquer reintegração de posse. Enquanto isso, para tudo. Então a Frapor diz, olha, nós temos a nossa parte, a Frapor fez a parte dela e está encerrando as atividades até mudar o quadro e aí vai perder um tempão para retomar as obras que a única obra que falta, Silvio, a única obra que falta, já estendeu a pista é aquilo que, além da pista mínima, é uma área de segurança que se der algum problema na extensão da pista tem que proteger as pessoas que estão lá, então não pode ter população ali. Então nós não estamos conseguindo, olha como o nosso Estado é paquidémico, moroso e lento. Isso é em todo o Brasil, na verdade o sistema está reagindo muito e é poderoso, ele foi instrumentalizado desde 2003 e meio antes até lá, mas a partir de 2003 todo o sistema, judiciário, administrativo, a área educacional, enfim, tudo foi instrumentalizado, então hoje é difícil mexer, é difícil enfrentar e quebrar essa espinha dorsal do sistema. Mas vamos falar um pouquinho sobre vidros, né? Vidro box, vidros refletivos, temperados e laminados, curvos ou planos, lisos ou impressos, em vidraçamento de fachadas, portas com bolas automáticas e hidráulicas, portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, o Perot está fazendo agora o fechamento de sacada lá no apartamento, na mansão dele, apartamento, cobertura, aquele 650 metros quadrados, quem dera, fechamento de sacadas por causa dos ventos, frios e tal, né? Chuva, aquela água entrando, aquele friozinho no inverno que está chegando daqui a pouco aí, box para banheiros, películas, divisórias, tampo de mesas, espelhos, tudo, tudo em vidrobox, blindex, 3302-4343, o site é vidrobox.com.br, desde 1971, 50 anos de vidrobox. Vamos mostrar para vocês mais uma mensagem do Governo do Estado que fala sobre a orientação e o cuidado que devemos ter nós, cada um de nós, com esta nova variante do coronavírus. O importante é que nós nos cuidemos, porque, afinal de contas, isso é uma medida de proteção nossa e também do semelhante, do outro. Vamos acompanhar, então, esta mensagem do Governo do Estado que fala sobre isso, nos alerta sobre este troço todo, essa coisa relevante aí para nós vencermos esta batalha. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara, lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, pessoal. Aqui eu quero dar mais um recadinho e é do Centro Clínico Gaúcho. Prestem atenção aqui. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid, lembrando esta campanha do Governo do Estado, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou de preferência ou com especialistas sem precisar sair da sua casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente independente da distância. Lembrando que a telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta agendar. É preciso agendar pelo site ccgsaúde.com.br ou pela central de marcações. Jorandir Soares, você tem algum destaque por aí, Jorandir? Olha, o destaque que você queria falar no início do programa a respeito do Equador, que elegeu o novo presidente. E o grande destaque fica justamente pela mudança de rumo que tomou o Equador, que já há bastante tempo ele vem sendo dominado pela ideologia de esquerda cujo representante maior lá é o ex-presidente Rafael Corrêa, que hoje vive muito tranquilamente na Bélgica, mas de lá ele segue influenciando no seu país. e tinha o seu candidato na eleição que acabou perdendo. Ficou com 47% dos votos, enquanto que o Guilherme Lasso, que é um ex-banqueiro, centro-direita, mais liberal, fez 52,7% dos votos, e que conseguiu uma mudança muito grande, porque no primeiro turno ele bateu ali e ali para ficar como o segundo colocado. O seu oponente nessa ocasião lá, que era o André Zaraus, ele ficou em primeiro, no primeiro turno, e o Lasso disputou com o líder indígena Iacu Pérez, e foi ali, pau e pau, teve que haver uma recontagem de votos, e aí o Lasso foi para o segundo turno. e no segundo turno ele conseguiu virar, mediante uma campanha muito boa, é preciso, sabe, que é preciso ter sempre um bom marqueteiro, ele tinha um bom marqueteiro, e além dessas questões assim de promover uma mudança, dizer que vamos sair daquele certo ranço da esquerda, vamos partir para mais um governo mais liberal, ele voltou-se muito para os jovens, com questões do meio ambiente, por exemplo, esse aspecto que a juventude defende, é o meio ambiente, é a questão LGBT, o casamento de pessoas do mesmo sexo e tal, e com isso ele decolou, decolou e conseguiu emplacar, a presidência fazer essa mudança total que passa a haver no Equador, que é um país que esteve durante muito tempo sobre a influência do esquerdismo lá, preconizado pelo Rafael Corrêa. Agora ele tem foguete pelo rabo, porque o Equador conseguiu vacinar até agora apenas 1% da população, o PIB do país caiu no último ano cerca de 8%, a dívida externa é imensa, né, e os problemas da pobreza que se acentuaram e tudo mais, então, não vai ser fácil para ele mudar esse quadro, agora, logicamente, ele foi sabendo, né, sabendo o que tinha pela frente, então, agora, ele que se vire, não é, meus caros? Muito bem, delegado Fernando Soares, nós sabemos aí que o setor de segurança pública já começou a ser vacinado, quer dizer, eu acho que praticamente a área de segurança pública está muito bem atendida nisso, como é que o senhor está vendo o encaminhamento dessas questões, até porque a área de segurança pública, e nós temos trazido essa informação, inclusive, até a partir de observações do delegado Fernando, ela trabalha na linha de frente também, com a bandidagem e tal, e é preciso que tenha essa cobertura. Antes, Jurandino, eu quero dizer que eu defendi que tu não era produtor rural, eu defendi, só que tu tinha uma transportadora, né? Sim, mas a via transportadora é fluvial, viu? Isso, é um barquinho. Não, mas eu estou brincando, fora a brincadeira, fora a brincadeira, é o seguinte, Jurandino, o que eu digo é o seguinte, as soluções que tu traz, se nós pararmos para olhar, tu estava falando, eu estava aqui me lembrando, eu tenho 59 anos, tá? Eu me lembro que eu tinha 7, 8 anos, eu ia na UGAPOSSE, que é bem ali na Mauá, que fica de costa para o rio, né? Que a UGAPOSSE é uma associação de policiais que tem atendimento médico, dentista, uma grande entidade, uma entidade muito boa. Uma grande equipe, está lá há dezenas de anos, né? E eu me lembro que eu tinha 7, 8, 9 anos, e esse porto, esse nosso porto aqui, que é pequeno, em Porto Alegre, isso há 50 anos atrás, já bombava, né? Era cargas e cargas, tinha aqueles carregadores, aqueles andames, enfim, né? E com o tempo, isso aí acabou se perdendo, né? A questão de ferroviário, também, que tu mencionou, né? Esse país todo tinha trilhos espalhados, e lamentavelmente, interesses industriais e outros tantos aí, acabaram tornando apenas o transporte ferroviário. Mas tu está muito bem, eu acho que tem que reafirmar sempre essas questões aí do transporte, porque não podemos deixar só na mão de caminhões, né? Não, isso aqui deveu-se, Fernando, à implantação da indústria automobilística, que veio para cá, já desde o tempo do Juscelino, né? E veio com muita força, e aí conseguiu, os seus lobbies conseguiram se impor e fazer com que fosse sucateado, fosse deixado de lado, o setor ferroviário, é que nós tínhamos ligações aí por tudo, quanto era município do Rio Grande do Sul, ia de trem, né? O famoso minuano que ia daqui para a Uruguaiana, né? Se nós tivéssemos hoje, eu me criei em cima, né? Da estrada de ferro, meu pai era ferroviário, então, me criei em cima de trem, nasci lá em Canela, e a estrada de ferro de Itacoara para Canela, se tivesse hoje ainda, como fator de turismo, só para o turismo, seria uma coisa extraordinária, porque Itacoara está lá no nível do mar, Canela está a 950 e tal, e a distância ali é 40 quilômetros, né? Até passa a igrejinha, Três Coroas, quase não tem subida, depois de Três Coroas que a subida é abrupta. Então, naquele tempo que a tecnologia não era lá muito avançada, eles chegam, chegou um ponto lá da montanha que eles não conseguiram fazer a curva na montanha. Então, o trem tinha que fazer assim uma espécie de Zê, ele ia subindo para frente, depois recuava, vinha de ré, subindo ainda também, e depois tomava a frente e seguia adiante. Chamava de rabicho, aquilo, era um ponto diferenciado, né, na ferrovia. Imagina isso hoje, assim, né, tu ter um trem de turismo para fazer esse passeio, assim, como tem ali em Carlos Barbosa, lá, que tem aquela Maria Fumaça, né, e seria uma coisa extraordinária. Mas, infelizmente, tudo foi posto abaixo, os trilhos foram detonados, então, agora não se tem mais essa expectativa. Expectativa é, então, com relação a isso aí, por exemplo, que eu falei do caso do sistema hidroviário, que parece ser bem mais viável, né? Esse tema da infraestrutura é apaixonante, né, Jorandir? Eu também fico entusiasmado quando, me lembro quando eu sou de Uruguaiana, eu vinha de trem, húngaro, trem, minuano, né, fora a Maria Fumaça, que era anterior. E era fantástico, tu passava por São Gabriel, passava por várias cidades, conhecia as cidades, ficava ali, almoçava, tinha o vagão restaurante e tal. Vagão restaurante, né? É, isso aí que, de repente, parte disso, talvez, nós venhamos a recuperar. Nós temos um ministro da infraestrutura, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, e o modelo de desenvolvimento que é o do governo Bolsonaro, para recuperar essas coisas, recuperar a ferrovia, recuperar não só a ferrovia de transporte turístico, de pessoas, mas também de cargas. E eu acho que isso aí vai, essa dobradinha poderá trazer grandes benefícios e nós possamos, então, daqui a pouco, recuperar isso. eu queria dar um pitaco nesse assunto que o Jurandir trouxe, Silvio, e que tu tão bem complementa. Viu, Jurandir? Eu me lembro, bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu morava em Erechim. Faz tempo, aí eu pegava um trem de Erechim, ia para a casa dos meus parentes em Tangará, Santa Catarina, fazia baldeação em Marcelino Ramos e tinha que pousar lá para no outro dia pegar outro trem e ir para Santa Catarina. também sou apaixonado por trem. Agora, o que acontece? Eu me lembro, viu, Jurandir, quando o governador do Estado era Olívio Dutra e ele não era muito fã, como a extrema esquerda é, da indústria automobilística. Então, ele não fez muita força para a Ford ficar por aqui e também defendia a agroindústria em detrimento da indústria automobilística. Só que, se nós aplicarmos para a ferrovia e as rodovias, é a mesma coisa, os modelos, os modais são diferentes, mas foi assim, abandonando um e a economia, Jurandir, passou a depender do outro. Hoje, o nosso PIB dá 17% do PIB brasileiro depende da indústria automobilística. Como é que eu vou dar uma guinada lá para a ferrovia e abandonar a indústria automobilística? Que, aliás, a Ford já está indo embora do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? Para e passo, o desmonte da rede ferroviária não deveria ter ocorrido, é verdade, mas, para e passo, você tem que ir migrando. porque, se você ficar só na agroindústria e não crescer ela e abandonar a indústria automobilística, nós vamos à falência. Hoje, nós dependemos de gasolina, de cigarro, de bebida, isso é alto o imposto. Então, tem que ser gradativo. Muito bem. nós temos... Não, é lógico. Vai dar o Jurandir. É lógico, tem que ser gradativo, tem que ser passo a passo. Você vai recuperando, aos poucos, tanto o setor fluvial como o setor ferroviário. Isso não é uma coisa assim do dia para a noite, né? Isso demanda muito tempo. Muito bem. Nós tínhamos... Eu tinha passado aqui por... Como eu falei que esse assunto é apaixonante, a infraestrutura, né? Eu tinha passado uma indagação aqui para o Fernando Soares responder, que era sobre a vacinação do pessoal... E derivamos para a infraestrutura. De qualquer maneira, doutor Fernando Soares. Não, e eu até que motivei, né? Fui fazer uma brincadeira. Mas assim, a culpa é tua, viu? A culpa é dele. Falei. Eu sabia. Mas assim, este reconhecimento como prioridade aos servidores da segurança pública, na verdade, todos ganhamos. Os policiais, por se sentirem mais seguros, que já estão com a primeira dose, e vamos tomar a outra daqui, são 90 dias, né? Que é da Oxford. Então, nós vamos tomar em maio, a próxima... Maio, junho, né? A próxima dose. Foi um ganho para nós e para a sociedade, porque hoje o policial, ele já se sente mais tranquilo essa questão de lidar com presos. Nós estamos, lamentavelmente, passando, Silvio, Joandir e Sérgio, nós estamos passando uma nova crise em relação aos presídios. Lamentavelmente, pelo que eu vi no noticiário, não vai se resolver esse ano as questões de construções para abrir espaço para os presos e as delegacias estão ficando com presos. Então, essa vacina, além de proteger o policial que está ali lidando no dia a dia e é comum entrar presos no dia a dia, é portadores de convite. É comum isso aí. Então, todos nós, apesar de não termos abandonado, termos continuado a nossa luta, enfrentamento do crime, combate à criminalidade no geral, conferir as denúncias de aglomerações de pessoas, festas clandestinas, hoje nós estamos mais seguros. E ganhou a sociedade também, porque hoje o policial está mobilizado, está com bastante satisfação. Então, eu quero parabenizar desde lá do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, a chefe de polícia, a Secretaria de Segurança, é que conseguiram chegar nessa priorização que, com certeza, todos nós estamos ganhando. É, na verdade, o setor de segurança pública se sente amparado pelo governo. Eu acho isso aí importante, porque até dá um ânimo maior e uma tranquilidade para esses profissionais importantíssimos na sociedade para executarem a contento o seu trabalho. Olha aqui, vinhos do mundo. Obrigado ao chefe que me mandou vinhos do mundo para mim. Obrigado, meu amigo José Silvas. O vinhos do mundo mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com a garantia de economia e qualidade. Economia e qualidade. Passe em uma loja vinhos do mundo. Temos três aqui em Porto Alegre. Vou mostrar aí a primeira que fica aqui pertinho, né? Da RDC TV, Cristóvão Colombo, 1493, bairro Equia Floresta. Temos a segunda na Alameda Alípio César, 203, do bairro Boa Vista, também aqui na capital. E a terceira lá no meu bairro Menino Deus, 11h35. É o ponto de encontro lá do pessoal que adora vinho. Cada vez mais a gente está ganhando mercado de vinho no Brasil, né? O vinho está conquistando realmente milhares e milhares de adeptos. Do vinho para a culinária. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, sabe aonde? O de Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Lembra das receitas da nona, Perono? Sim. Sim, muito bem. Nossos pratos saborosos para criar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galento ao Primo Canto aqui em Porto Alegre no Bolivar Laçador. Vamos a esse comercial maravilhoso aí que tem o artista o Jeremias que está se nutabilizando também por ser um grande artista além desta de Paolo que é um grande achado. Vamos ver. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes o capricho no preparo o tempero caseiro cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias alimento para o corpo mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No de Paolo respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas mas não abrimos mão de uma coisa o sabor artesanal da casa da nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No de Paolo nós queremos que você se sinta em casa. é como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. De Paolo Cutina de la Serra Gaúcha Maravilha. Um grande abraço ao Bernardoni que está assistindo o programa logo estará aqui de novo. Temos saudades do Bernardoni. Aliás durante esse comercial conversando com o Perotto o Perotto puxa muita conversa paralela e quando vem comercial ele fica conversando ele diz que ele frequenta lá de Paolo e que ele tem uma forma um mecanismo de defesa. Ele come demais então a Olina é presente na mesa do Perotto sempre que tu é abusado mesmo né come demais comida de qualidade tu abusa também né falando de Paolo então a Olina eu tenho um problema é o mal da gula é gula é um agástico estomacal a Olina realmente resolve aliás a Olina tem mais de 100 anos ela que é de canuas eu me lembro que a Olina há nos meus tempos lá de Uruguai minha avó já receitava a Olina e ela dizia assim não é o caso da Olina a Olina até é gostosa mas a minha avó dizia assim o Perotto e o Fernando e o Jurandir que está lá meu avó dizia assim meu filho remédio bom é aquele que é ruim de tomar aquele remédio doce não resolve nada elas diziam é verdade eu não vou nenhuma cavalgada sem levar a Olina vai preparado é guloso é carne gorda é carne gorda é carretinha vocês lembram do tempo da emulsão de Scott aquele era ruim cruz essa aí é bem mais velha eu ouvi falar sobre isso eu ouvi falar sobre isso acabou de declinar viu o Jurandir não é só 62 tu viu o remédio agora é mas evidente mas está na cara acabou de se auto-strair emoção de Scott ele acabou de auto-strair o Jurandir ai 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 ato falho tu viu só eu não sei o Scott pelo amor de Deus olha aqui ó e a Olina a Olina tu pode fazer refresco de Olina viu ah é verdade bota uma vinha gelada ali e faz um refresco é verdade agora a gente descobriu porque que desaparecem daqui os frascos de Olina não e tem gente que confunde com o Bitter o Bitter e tu encaixa junto é verdade eu acho que o Bitter é pior bom pessoal depois dessa sessão aqui que provocada pela Olina veja o que a Olina faz vamos falar um pouquinho sobre gerador de energia a energia positiva locação de gerador porque afinal de contas estamos entrando num período que é pior ainda do ano né que frio chuva vento temporais e tal isso traz problema de repente com a falta de energia elétrica então olha aqui ó as locações de geradores podem ser feitas diárias semanais ou mensais os equipamentos tem potência de acordo com a necessidade do cliente e algumas áreas aí para vocês terem uma ideia da atuação de energia positiva por exemplo áreas além da área de eventos que tem sido muito prejudicado mas evento importante né condomínios em geral mercados restaurantes e churrascarias empresas do ramo de alimentos que possuem a câmara fria e não podem em hipótese alguma sofrer descongelamento empresas com vendas online que ao ficarem sem energia tem o seu faturamento paralisado hotéis pousadas clínicas obras em geral fazendas a fazenda do peroto lá é bem organizada e tem claro seu gerador lá para evitar qualquer transtorno agora fatores que levam a ficar sem energia temporais nós sabemos nessa época do ano mudança de estação do quente para o frio do frio para o quente dá muito isso e tem os desligamentos programados pela concessionária ela quer fazer a manutenção da rede de repente ela então interrompe a energia em determinado local e você pode ficar sem a energia então evite esse transtorno e essa condição aí que vai lhe trazer prejuízo para o seu negócio o telefone é 999-68-6826 e o site energia-positiva é rs.com.br já que nós estamos aqui na área da culinária também né tivemos aí agora vamos aí passar para o barranco o barranco está há 51 anos no coração dos gaúços subindo descendo a protaseólogos temos o barranco e o barranquinho agora a melhor opção para o seu chope o melhor chope o melhor churrasco o ponto de encontro da capital gaúcha subindo ou descendo a protaseólogos o complexo barranco barranquinho tem barranqueado bastante ou peru? muito pouco é? não tem exigido ao barranco então ambientes climatizados e ao ar livre lá no barranco se você quer fazer uma festinha agora daqui a pouco já deve estar liberado e tal com pessoas reduzidas no número de reduzidas pode fazer então ligue para o 33-3161-72 e no barranquinho também barranquinho grandes atrações aquela culinária maravilhosa 30-28-23-10 e o barranquinho tem o site você pode entrar no site barranquinho.com.br lembrando que eles ficam ali juntinhos né um do lado do outro a protaseólogos 1578 barranco barranquinho que são os dois locais hoje que são digamos assim o centro da culinária gaúcha e motivo de reuniões muitos empresários vêm aqui ao sul e quando a gauchada fala em barranco barranquinho é ali que eles querem fazer a reunião de negócios bom não sei se você tem alguma informação aí Júlio Díaz algum comentário que você queira fazer não o que assim podemos salientar são dois aspectos aqui ainda com relação a vacina né um positivo e o outro negativo né o positivo é que nós estamos tendo com uma redução finalmente uma redução na ocupação de leitos né os leitos de UTI né menos de 100% tá em 97% então isso aí eu acho uma coisa assim extraordinária né a comemorar porque parece que finalmente estamos entrando na curva descendente esperamos que siga essa curva descendente aí para que dê uma aliviada e eu acredito que isso realmente vai acontecer porque na medida em que a gente vai tendo a vacina que a vacina vai chegando temos aí mais 30 milhões de doses para chegar no Brasil aí no mês de abril então isso aí é um um lenitivo isso aí realmente é um incentivo para que as coisas melhorem para que diminua os casos diminua as hospitalizações e fundamentalmente as mortes então os números neste ponto aí são positivos o negativo que eu queria dizer é esse aspecto das vacinas terem vindo aí os frascos com doses a menos né aplicaram um 7.1 aí no pro Rio Grande do Sul na na num lote de vacina que veio né e ao invés de ter 10 em cada frasco tem 7 tem 6 tem 8 tal então uma certa falcatrua aí que fomos vítimas aqui no Brasil não adianta não sempre tem que ter isso né mas é importante lembrar né Jurandir Perotto e delegado Fernando que o efeito psicológico é importante no momento deles quer dizer quando começa a vir a vacina quando as pessoas começam aquela imunidade de rebanho a também fazer o seu efeito no mercado as pessoas se sentem um pouco mais tranquila do ponto de vista que bom agora isso ajuda psicologicamente as pessoas como também essa questão aí do eu acho que essa questão da CPI agora que vai ser estabelecida a partir do Senado Federal de Brasília que vai tentar apontar aqueles que desviaram o recurso que não fizeram o que deviam ter feito né que não fizeram o seu dever de casa isso certamente vai ter também um efeito psicológico nas questões envolvendo aí os casos de Covid isso sem dúvida alguma eu queria aproveitar aqui Fernando Soares Perotto e Jurandir nós estamos há quase um desencabido para o final do programa mas a Câmara de Vereadores de Porto Alegre ontem para mim deu um golaço quando ela vetou a criação de uma frente parlamentar pró-lockdown na capital imagina 16 votos contra e 13 votos a favor do lockdown na capital eu fico pensando o seguinte graças a Deus a Câmara de Vereadores hoje é diferente daquela que tínhamos anteriormente ela é mais positiva ela é mais aberta mais sensata esse lockdown na verdade quem está propondo é o sindicato dos municipais de Porto Alegre eu quero colocar isso no debate na mesa e ele foi derrotado na Câmara de Vereadores graças a Deus eu sugeriria ao prefeito Sebastião Mello a quem eu votei em quem eu votei que chamasse o sindicato dos municipais de Porto Alegre e fizesse um acordo com eles quer em lockdown tudo bem vocês não precisam trabalhar mas não vão ganhar também aí talvez eles fossem repensar a situação Peroto olha isso aí me dá náusea esse negócio da pessoa direitinho no fim do mês o seu dinheirinho está lá e aí eu sou a favor do lockdown eu sempre estou bronqueado com isso eu já disse vou repetir aqui o que eu falei uma vez eu tenho uma vizinha e aí atenção ela é professora rigorosamente nada contra as professoras mas eu vejo aquele simbolismo assim ó é uma pessoa que é de esquerda e que disse o tempo todo tem que fazer lockdown e ficar em casa ela ficou um ano um carro maravilhoso na garagem recebendo religiosamente seu salário e fica em casa é fácil para ela ficar em casa agora tem gente que não consegue aí não dá para aguentar então eu eu fico feliz como você foi derrubado esse veto frente parlamentar pro lockdown em Porto Alegre pelo amor de Deus que barbaridade Jorandir olha só Jorandir voltando ao assunto ali que tu abordou também das doses a menos né Silvio aí no presidente lá do laboratório do Butantan transferiu a culpa para os profissionais da saúde já não basta tudo que está acontecendo com os profissionais da saúde que estão praticamente doentes trabalhando diuturnamente aí ele vem com a maior cara de pau e culpa o servidor da saúde que não estaria sabendo retirar a dose e retirar mais então eu acho que tinha que ter uma fiscalização muito forte lá no Butantan entendeu exatamente por causa desse vazamento aí que com certeza se fosse só em alguma cidade do Rio Grande do Sul mas foi no Brasil inteiro tiveram reclamações quer dizer então os caras que são profissionais há anos não sabem lidar não sabem tirar a dose certa pode ter algum problema um com o outro por causa do tipo de instrumento da vacina da agulha do equipamento até pode ter mas é muita eu achei muita cara de pau dele vir afirmar isso aí que 100% o erro é de quem está aplicando e não do laboratório quanto a esse aspecto e um detalhe fundamental né Fernando detalhe fundamental falta o controle de qualidade tu não tens o controle da qualidade do teu produto que está saindo do laboratório exatamente concordo então quer dizer estão fazendo que nem diabo ninguém vai conferir não mas lá na frente deu um estouro então tem que rever isso aí tem que ter uma fiscalização são 10 miligramas na verdade são 11 doses e tem casos que tem 8 doses são milhares de doses a menos só para o Rio Grande do Sul não mas é que o Jurandir falou não entendi eu achei que na seringa tinha menos não é bem assim vem no vidrinho vem 11 doses entendeu no vidrinho vem 11 doses tá mas quando vamos colocar aonde que haveria a subtração aí no vidrinho no vidrinho não pôr a que vem não pôr a que vem mas não no paciente é aplicado menos pode pode não 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 mas o vidrinho o vidrinho que vem com 11 tá ele tinha 8 tinha 7 ele tinha menos conteúdo do que deveria ter se tinha 8 foram aplicadas aquelas 8 aquelas 8 doses não foi o problema só que eles venderam 11 né Jurandir eles venderam 11 e entregaram 8 entendi quanto a esse aspecto aqui que foi barrado na câmara de vereadores como tu falou é fácil lamentavelmente quem é que faz essas mobilizações quem tá com o seu salário garantido quem tá com a situação né tu quer ver uma outra situação que nós temos que que a sociedade tem que discutir a questão do da suspensão das aulas tia olha o prejuízo inestimável que as nossas crianças irrecuperável muitas vezes irrecuperável irrecuperável das primeiras séries agora por decisão judicial é está proibido de do governador de sequer discutir o tema porque está proibido as aulas continuam suspensas então eu acho que isso aí tem que ser uma grande discussão na sociedade trazer todos os atores trazer os professores trazer os funcionários trazer o representante dos pais enfim e temos que discutir se estão abrindo tudo o professor aquele que não quer dar aula assim sabe nada contra o professor mas o professor aquele que não quer dar aula é por causa que pode pegar será que ele não tá indo no shopping final de semana ele não tá indo no mercado ele não tá saindo de casa provavelmente que não né então eu acho que chegou a hora já passou aquele momento em que todo mundo desconhecia a doença que estava todo mundo realmente apavorado inclusive eu passei por esse momento mas só que agora tudo tá começando a voltar ao normal então nós temos que discutir o quanto antes o retorno das crianças à sala de aula né temos que dar prioridade aos professores para vacinação vamos dar prioridade para os professores realmente para se sentir mais protegidos mas nós não simplesmente não podemos ficar com as portas fechadas na verdade como tu falasse prejuízos tem prejuízos mentais cognitivos irrecuperáveis então assim é que essas grandes mídias né e eu falo aqui das mídias nacionais elas normalmente elas escondem o outro lado porque não é favorável ao que eles defendem que é o lockdown que é a quebradeira geral porque tem o objetivo de atacar o governo deferir o presidente Jair Bolsonaro na verdade tem muitos especialistas e aí é que eu digo viu Jurandir Perotto e Fernando o papel extraordinário que a meu ver existe e faz hoje as fazem hoje as redes sociais se não fossem as redes sociais nós teríamos uma única verdade um único lado e esse único lado nós já teria levado mais para o inferno ainda mais no fundo do inferno do que nós lá fomos e graças às mídias sociais que fizeram um contraponto tem lockdown tem fake news tem fake news mas também tem fake news nas grandes redes nacionais que o fake news não é apenas uma informação errada em verdade é a manipulação da informação é a desinformação é a confusão da informação isso também é fake news e é patrocinado pelas grandes redes nacionais Silvio eu queria ainda dar um pitaco a respeito rápido rapidamente sobre as vacinas e dentro daquela lá que o Joran diz a boa é da má notícia e aí o delegado dizia que os profissionais de segurança foram vacinados ótimo não tem dúvida de que é prioridade também no plano nacional de vacinação existem as pessoas que são vacinadas os idosos agora depois dos 60 anos a ideia comorbidades profissionais de saúde profissionais de segurança agora a Comebol viu Jurandir a Comebol ela fez um lobby muito grande junto ao laboratório a do Coronavac e com a participação do presidente do Uruguai conseguiu uma doação expressiva de 25 mil doses da Comebol para vacinar os jogadores de futebol aí desde quando que um jogador de futebol está dentro do plano nacional como prioridade isso é um absurdo isso aqui é um fura-fila é um mau exemplo e eu espero que isso não se consolide o Santos o Grêmio o Inter já se manifestaram contra e eu acho que se deixarem fora os brasileiros da Libertadores porque não foram tomar vacina é um bom exemplo e vale a pena e aí Jurandir isso aí é uma ruptura com todos os preceitos vigentes no mundo no mundo porque nós estamos em todos os países obedecendo aquela questão etária da faixa etária para as vacinas e fora das faixas etárias aqueles que estão diretamente ligados como os funcionários da área da segurança e agora vamos ter os professores também né quer dizer o que que o jogador de futebol tem né para justificar estão jogando tudo bem estão jogando estão fazendo a sua atividade aí mas não são prioridade nenhuma nenhuma e eu me admiro né o laboratório que vendeu né para a comebol rompendo com todos esses preceitos que são dominantes no cenário internacional quantos países aí que estão clamando por conseguir mais vacinas para vacinar a sua população dentro dos cumprimentos dos preceitos etários e não consegue e aí uma confederação de futebol vai lá e consegue é incrível né é verdade é verdade é verdade isso mostra né o colega aqui telespectador o poder do lobby futebolístico né que não é só aqui a FIFA hoje é uma instituição poderosa mundialmente e as suas congêneres regionais caso a comebol também né mas agora isso aí é um absurdo mesmo né o Fernando ah um absurdo fora de qualquer patamar qualquer previsão nós com tantas pessoas tantas funções essenciais aí precisando e ele deu prioridade para jogadores de futebol né que são todos jovens bem preparados mas Silvio assim para encerrar a participação aqui já estão partindo final eu quero aqui incentivar a denúncia nós temos que cada vez mais fortalecer a rede familiar se você que é parente se você que é amigo ou quem sabe a própria vítima que está sofrendo agressão né a proteção a criança proteção a mulher enfim faça a denúncia não deixa acontecer como aconteceu aí como nós estamos vendo nos últimos dias essa madrugada teve mais um feminicídio uma menina de 18 anos que o cara matou para se vingar da mãe porque não queria mais ficar com ele essas agressões tem que ser denunciada antes que elas aconteçam nós temos a questão né do Henry lá que o padrasto matou a criança mais ou menos se repetindo que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul aí no ano retrasado que a criança chegou aí buscar socorro no fórum e não conseguiu guarita aquela vez porque era filho de um médico enfim eu venho aqui incentivar denuncie se você sabe de vizinho de parente de amigos de agressões familiares ajude essa família faça a denúncia ligue para o 181 por 197 por 190 enfim para qualquer telefone da polícia porque o seu nome não será identificado como diz no jargão judiciário assílio do fé Jorandir Soares 30 segundos aliás menos até para a tua despedida não só ressaltando aqui que nós tivemos uma prorrogação do imposto de renda para 31 de maio e agora o movimento para que vá a 31 de julho o projeto que prorroga já foi entregue e está lá na espera de sanção do presidente que era a ideia do congresso nacional 31 de julho tá certo Jorandir obrigado pela tua presença pode ser ainda e nós queremos agora a próxima participação tomando o suco espetrível tá um abraço obrigado boa noite não, não eu vou continuar por aqui tá muito bom tá muito bom por aqui um abraço a todos obrigado pela tua presença obrigado mais uma vez pelo convite um abraço obrigado Fernando um abraço também boa noite um abraço muito obrigado aí pelo convite e a participação a você telespectador muito obrigado pela audiência pela fidelidade aqui com a nossa atividade lembrando que amanhã 18 horas e 55 minutos um novo encontro com vocês tenham toda uma boa noite um bom sono e até lá um abraço um abraço Legenda Adriana Zanotto